Pega, acho que foi o preço, foi não? Senão eu devia ter me ligado. Tá sem celular. Eu queria saber se você sabe aonde tem um motel que fica rosa de noite com a luz, sabe? Fica perto do Banco Central. Será que tem algum motel assim? Você conhece a cidade toda, então... Fica perto da entrada do Rockford. Mãe, por que minha filha de 12 anos quer um motel? Por que isso aqui é um motel? Você tem 12 anos. Desculpa, eu não vou falar pra você. Pô, não tem ninguém aqui, mano. Eu quero um carro, velho.